Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de Educação Física? Já estava com saudade de gravar Educação Física para vocês. E eu estava aqui preparando os materiais da nossa aula de hoje e eu descobri uma coisa. Eu sou péssima, nem um pouco boa para desenhar pé. Por que, prof? Já vou contar para vocês. A nossa aula de hoje é essa brincadeira aqui. Viram que legal? Nós vamos reproduzir exatamente como está aí na imagem que eu mandei para vocês. Para isso, nós vamos precisar de alguns desenhos de uma folha sulfite assim. Da nossa mão esquerda, da nossa mão direita, do nosso pé esquerdo. Gente, olha esse pé do nosso pé esquerdo e do nosso pé direito. Esse ficou um pouquinho melhor, mas ainda assim eu tenho que melhorar muito. O importante é identificar qual é o pé, certo? E aí vocês vão fazer como na imagem aí que a prof vai deixar para vocês. Vocês vão criar uma sequência e vão ter que ir pulando como se fosse uma amarelinha até chegar no final. Vem-se aquele que conseguir concluir tudo certinho. Chama a mamãe, chama o papai, chama quem tiver aí na casa de vocês para participar. E claro, não esqueçam de gravar esse momento super divertido da brincadeira de vocês. Crianças, eu estou curiosíssima para saber se vocês conseguiram concluir esse desafio. Mandei um videozinho para mim, ok? Beijo para vocês e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí